Mãe Nosso Sei que pequei, por amar o amor proibido Sei que fui de encontro alheio, o teu nono mandamento E esta cruz tão pesada que trago comigo Sei que foi culpa do meu castigo Senhor, eu sei que sou pecador, por amar sou o pé Perdão, eu peço a ti, Senhor, que estás no céu Senhor, eu pequei, pequei por amor Perdão, Senhor, perdão Pai Nosso Pai Nosso, que estás no céu Venho pedir o teu perdão Não respeitei tua lei Fiz uma separação Mas, meu Pai, sei que pequei, por amar o amor proibido Sei que fui de encontro alheio, o teu nono mandamento E esta cruz tão pesada que trago comigo Sei que fui culpa do meu castigo Senhor, sei que sou pecador, por amar sou o pé Perdão, eu peço a ti, Senhor, que estás no céu E esta cruz tão pesada que trago comigo Sei que fui culpa do meu castigo Senhor, sei que sou pecador, por amar sou o pé Perdão, eu peço a ti, Senhor, que estás no céu Perdão, eu peço a ti, Senhor, que estás no céu E esta cruz tão pesada que trago comigo Sei que fui culpa do meu castigo Senhor, sei que sou pecador, por amar sou o pé Senhor, sei que sou pecador, por amar sou o pé